Início da madrugada de hoje, por volta de meia-noite e quinze, no bairro Frei Vito, em Chopinzinho, a polícia militar abordou um caminhão Mercedes-Benz, conduzido por um homem de 28 anos. Após buscas no interior do baú do caminhão, foram localizadas aproximadamente 150 caixas de vinho, oriundos da Argentina, de diversas marcas e sem o devido desembarácio aduaneiro, junto à Receita Federal, configurando assim o crime de descaminho. O condutor relatou que estaria levando a carga de Capanema até Curitiba e que receberia a quantia de mil reais pelo transporte das bebidas.